Olá amigos, com muita alegria nós nos encontramos no nosso plantão de respostas, hoje trazendo o tema Kardec, escola e educação. Há alguma razão para que a doutrina espírita fosse apresentada à humanidade por um professor? Sim, é tudo a ver, porque nós aprendemos que Jesus, nos seus ensinamentos, veio para educar a humanidade. E a doutrina espírita, que é o cristianismo puro e redivivo, reforça todas essas bases da educação do homem. Kardec foi um discípulo de Pestalozzi, foi um professor, e o fato de ter sido um professor, contribuiu muito nesse processo de planejamento do trabalho de codificação. Todos nós sabemos que Kardec foi um espírito preparado para essa tarefa, mas também é importante que o fato de ter sido um professor, contribuiu muito na didática, na forma como ele fez esse trabalho de codificação, trazendo para todos nós os ensinamentos de Jesus, através da doutrina espírita, que como Jesus havia já nos avisado, era e foi e é o consolador prometido que ele pediu ao Pai Maior. Como foi sua carreira como professor? Kardec começou o trabalho de educação muito cedo. Já aos 14 anos, ele que era uma pessoa que tinha uma capacidade, uma inteligência brilhante, já aos 14 anos, ele já trabalhava nessa atividade, ensinando aqueles amigos, aqueles colegas que tinham, talvez na época, uma condição menor do que a dele para ter uma boa escola, um bom aprendizado. Ele já reunia esses amigos e já ensinava, já transmitia para eles aquilo que ele tinha como conhecimento. Mais tarde, depois, na sua própria casa, ele começou a dar aulas também, aulas gratuitas, de química, de física, de anatomia aplicada. Ou seja, desde muito cedo, Kardec já exercia essa atividade de ser professora. A presença de sua esposa, também professora, contribuiu para o seu trabalho? Contribuiu bastante. A Amélie era uma pessoa adorável, uma pessoa amável, uma pessoa que também adorava a atividade da educação. Obviamente, os dois juntos trabalharam de maneira coordenada, e a Amélie foi uma grande incentivadora dessa atividade de Kardec. Claro, coube a Kardec a responsabilidade maior de trazer a codificação, de fazer esse trabalho grandioso, de trazer o ensinamento, aquilo que Jesus havia prometido, do consolador prometido. Mas, inquestionavelmente, a presença de Amélie ao seu lado, como educadora, foi de fundamental importância. Kardec foi um educador com ideias modernas? Sim, Kardec foi um educador com ideias muito modernas para a sua época. Devemos lembrar, como eu disse a vocês, que o fato dele já, desde muito cedo, se dedicar ao trabalho de educação, contribuiu muito. Além disso, Kardec foi um discípulo de Pestalozzi. Devemos lembrar a revolução que Pestalozzi fez na educação na Alemanha e na França, porque, até aquele momento, educação se falava com muita rigidez, educação se falava com punição, e era assim que as crianças eram tratadas. E Pestalozzi trouxe uma renovação no processo de educação, mostrando que as crianças precisavam ser educadas com amor. Tudo a ver, porque Kardec, depois, no seu trabalho de codificação da doutrina espírita, também veio nos falar dos ensinamentos de Jesus com muito amor. Então, o fato dele ter tido essa experiência e de ter iniciado esse trabalho na educação muito cedo, fez com que Kardec fosse realmente um homem de ideias inovadoras na educação naquela época. Por que a doutrina espírita, para alguns, é de difícil compreensão? Porque a doutrina espírita é uma doutrina de educação, é uma doutrina que nos renova, mas é uma doutrina que exige de cada um de nós o esforço. Devemos estudar, devemos nos aprofundar nos ensinamentos de Jesus, devemos trabalhar, devemos ter todo esse esforço da prática dos ensinamentos de Jesus, através da prática da caridade. Infelizmente, a humanidade sempre busca as coisas mais fáceis. O homem quer evoluir, o homem quer crescer, mas não quer fazer nenhum esforço. E aquilo que nós percebemos e aquilo que nós aprendemos do estudo da doutrina espírita é que Deus planejou para todos nós um processo de evolução, um processo de crescimento. Todos nós atingiremos a perfeição, mas para isso precisamos de esforço, precisamos de trabalho, precisamos de educação, precisamos nos modificar. E é muitas vezes isso que as pessoas não querem. Querem alcançar a evolução de maneira fácil e sem muito esforço. Em que bases pedagógicas se assenta a doutrina espírita? Então, como eu havia comentado, até aquela época, o trabalho de educação era muito baseado na rigidez. Os professores eram muito rígidos. O processo de educação estava muito mais baseado numa punição, em algo muito mais duro para os alunos. Kardec, com a experiência que ele teve com Vestalose, aprendeu de que a educação pode ser feita com amor. Que as crianças, desde muito cedo, quando elas recebem a educação com base no amor, o progresso delas, a evolução delas se dá de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil. O aluno se integra muito mais, ele aprende muito mais, porque ele participa muito mais. Então, Kardec baseou todo o seu trabalho, toda a sua base pedagógica, que foi aquilo que também ajudou e muito na construção do livro dos Espíritos, e depois de toda a codificação, com base no amor. Ou seja, tudo que nós vemos, tudo que nós aprendemos nos ensinamentos de Kardec, sempre tem o amor como a sua mora propulsora. Quais propostas ela traz para a educação? É muito importante lembrar que a educação é uma formação de hábitos, é um processo de formação de hábitos. Se nós formamos hábitos para o bem, somos educados para o bem. Se nós formamos hábitos para o mal, somos educados para o mal. O que Kardec vem trazer com o trabalho de codificação é ensinar o homem a cada vez mais formar hábitos para o bem. Aprender a ser tolerante, aprender a ser paciente, aprender a perdoar, aprender a ser equilibrado. Então, tudo que nós aprendemos na doutrina espírita, naquilo que Kardec nos traz, através do trabalho da codificação, fala do homem construir, dele se reconstruir com o sentido da prática do bem. Então, essa é a base da educação, de que o homem evolua, cresça cada vez mais, mas praticando o bem, tendo hábitos para o bem. Em que o Livro dos Espíritos é uma obra também dedicada à educação? Quando nós olhamos o Livro dos Espíritos, é importante lembrar que, da forma como ele foi construído, com perguntas e respostas, além de ele ter uma didática que permite a fácil compreensão, ou seja, é importante que a gente não somente leia o Livro dos Espíritos, mas estude o Livro dos Espíritos, que nós nos aprofundemos nos ensinamentos e cada vez que a gente lê o Livro dos Espíritos, sempre nós temos um aprendizado novo, que a gente conquista, é importante lembrar que, da forma como ele foi construído, nós vamos nos educando para o bem. Então, é um processo de educação do nosso espírito, é um processo de educação do nosso comportamento. O Livro dos Espíritos nos ensina sobre as leis morais, o Livro dos Espíritos nos fala sobre o nosso comportamento, sobre como nós devemos agir em várias situações, através dos exemplos, dos ensinamentos de Jesus, e mostrando ao homem como ele deve construir os seus compromissos e os seus hábitos para o bem, para ser educado de uma maneira positiva e com amor. A educação pode ser pensada somente na escola? Não, esse é um grande erro. A educação, na realidade, ela começa em casa. A educação começa com o pai, começa com a mãe, começa com os exemplos. É errado tentar transferir essa atividade para o professor, que numa sala de aula vai tentar educar os seus alunos. Na realidade, a escola tem a grande responsabilidade pela informação. A educação, a educação de hábitos, a educação de comportamentos, aquela educação que realmente vai fazer com que o homem aprenda a viver bem, a se relacionar bem, essa começa verdadeiramente em casa, começa verdadeiramente na família. Agradecemos o acompanhamento de vocês. Em breve, nós voltaremos dando continuidade a esse tema tão importante. E aí 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 E aí